Eu concordo que as novas gerações têm um perfil mais ético e elas estão flertando com o veganismo muito em função de associar consumo de carne a sofrimento animal. E aí que a gente fala, a gente está fazendo uma lição de casa, mas não está sabendo se comunicar. Isso é um assunto sério, isso a gente precisa realmente corrigir. Eu fui da consultoria recente em Portugal e conheci um projeto que 100% da estratégia deles era mostrar ao mercado que eles são uma carne ética por adotar questões de bem-estar e tudo mais. Só que o produto final deles é um produto nota 5. E eles seguem investindo e é um projeto hoje importante e a minha conclusão em relação a isso. ele vai conquistar o mercado porque a comunicação se alinha com essas novas gerações. Só que a partir do momento que vier uma carne com a mesma filosofia ética de produção com a nota 7, tomada de decisão é pela característica do produto e não pela parte filosófica. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Exatamente. De que... O que eu busco produzir? Qualidade. Com... Quais são os outros valores da sua marca? Quem produziu? Como foi produzido? Faz bem para a saúde? Faz bem para o planeta? Tem uma foto que eu mostro muito claramente, tem no meu Instagram também, e aí eu analiso o perfil das gerações. É o grab and go dos supermercados. Pelos potinhos de plástico com fruta picada. Se mostra isso para a geração dos meus pais, eles vão falar, eu, hein? O preço de um potinho, eu compro uma melancia inteira. Não sou cliente para isso. Se mostra para a minha geração, talvez para a geração do meu filho mais velho, eu falo, nossa, que praticidade, que conveniência. Ao invés de comprar uma melancia inteira, que eu não tenho nem onde guardar, eu compro um potinho de fruta e como e está tudo certo. Sou cliente para isso. E eu mostro para a geração do meu filho mais novo, ele vai olhar para aquilo e falar, nossa, quanto plástico. Eu não sou cliente porque se eu comprar, eu vou estar contribuindo na contaminação do planeta. É o mesmo produto para quatro gerações distintas. Uma fala não, a outra fala sim, a outra fala sim, a outra fala não. Por que comunicação? Hoje a gente tem que saber, e isso reforça o meu conceito de produto certo para o cliente certo. Comunicação certa para o cliente certo. Embalagem certa para o cliente certo. se por acaso eu cometer o erro de comunicação, eu perco a principal filosofia do design thinking que eu comentei lá atrás. porque um produto de design thinking deixa de ter um alinhamento comercial com o seu cliente, passa a ter um relacionamento emocional com o seu cliente. E a hora que a sua marca tem um relacionamento emocional com o seu cliente, isso significa dizer que ela vai comprar a sua picanha, mas antes de fazer o churrasco, ela vai postar no Instagram para todo mundo ver. É esse o resultado final de um bom projeto de uma boa comunicação. Só que aí a gente vai entrar nessas novas gerações, que elas são mais delicadas. Enquanto a geração mais antiga quer compre dois e leve três, a geração mais nova é quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta. Um é alinhamento comercial. Eu estou olhando para o bolso do meu cliente. O outro é alinhamento emocional. Eu estou olhando para o coração do meu cliente. Qual que é o seu produto? Com quem você vai querer se alinhar? Como você vai se comunicar? E é esse trabalho que eu estou falando de carne, mas eu posso tirar a carne e jogar para tudo. Sem dúvida.